Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui pra trazer pra vocês uma resenha super especial de um livro que eu li agora no começo de setembro que foi Naomi L e a lista do Não Beijo e esse foi meu primeiro livro desse autor David Levitan eu nunca tinha lido nada dele porque na verdade nunca me interessei muito pelo tema que ele discutia mas quando eu vi essa capa eu nem ligava do que era a história eu quis ler e eu fiz um unboxing desse, vocês viram, toda animada vou deixar até aqui pra vocês o unboxing desse livro essa capa realmente tá incrível ela tá linda demais e faz todo sentido com a história e como está dito no livro a história vai contar da Naomi e do Ellie a Naomi ela é muito bonita ela é super sexy o jeito que ela se veste ela é super atrevida no jeito que ela fala então todos que passam pelo caminho da Naomi acabam se apaixonando por ela só que ela só tem olhos pra uma pessoa nessa vida que é o melhor amigo gay dela o Ellie e o Ellie é um conquistador barato que fica brincando com os sentimentos dos meninos até que um deles se apaixona ele quebra o coração dela dando um pé na bunda e eles dois cresceram juntos a vida toda então eles são amigos desde criança eles cresceram no mesmo prédio eles eram de apartamentos vizinhos um de frente pro outro então como eles são desde criança juntos eles dividem um milhão de segredos eles sabem todos os podres um do outro inclusive as roupas porque eles tem uma coisa com roupas brilhosas então o Ellie e a Naomi sempre dividem roupas e a parte que eu fiquei mais interessada no livro foi realmente a lista do não beijo que foi uma lista que os dois criaram quando eles já estavam em idade de começar a querer sair a começar a gostar de outras pessoas e nessa lista eles colocaram todos os caras que eles não podem beijar em hipótese alguma então eles colocaram listas de caras que eles acham absurdamente gatos e que eles poderiam brigar caso um deles fosse lá e beijasse que eu devia ter feito isso com as minhas amigas quando eu era mais nova porque eu deveria evitar muita confusão e é pra garantir que nada vai atrapalhar essa fundação de amizade que é a Naomi e o Ellie até que o Ellie acaba beijando o namorado da Naomi e o que eu gostei nessa história foi que na verdade eu consegui me identificar muito com a Naomi quando eu percebi que a Naomi era apaixonada pelo Ellie que é uma coisa que é logo no começo eu pensei assim nossa, é exatamente uma coisa que a Priscila ia fazer, se apaixonar pelo melhor amigo gay isso deve ter acontecido algumas vezes na minha vida né mas eu me senti muito próxima da Naomi não por ela ser maravilhosamente linda e atrair todos os meninos em volta dela mas por ela ter se apaixonado pela única pessoa que não era acessível pra ela e eu gostei muito do Ellie porque o Ellie ele é aquela pessoa que ele sempre esteve próximo dela ele sempre trata ela o jeito que eles se tratam pode ser considerado como irmão como namorado como melhor amigo realmente ele é uma pessoa muito atenciosa e ele é muito sedutor então assim ele é muito bonito ele gosta de ver os meninos tudo vindo nele e depois ó dá um pé na bunda deles e apesar de não ser aquela obra literária de romance que meu Deus que coisa incrível foi uma coisa que eu achei fofa foi um romance diferente que acabou me pegando assim de surpresa e me tocando assim também mas uma coisa que eu vou dizer sobre o livro é que a leitura flui muito bem então você não vê aquela troca muito grande dos autores escrevendo juntos fica uma coisa muito uniforme muito boa de se ver então eu não sei quando um está escrevendo e quando o outro está escrevendo e também gostei muito de que o livro ele é narrado de vários pontos de vista não só da Naomi como do Ellie como de todos os personagens dessa história eles vão aparecendo todos em certo momento então você nunca sente que está faltando algum ponto de vista de alguém fica uma coisa completa então eu realmente gostei muito desse livro tem umas frases tem algumas coisas que te fazem realmente pensar nessa história em questão de relações entre pessoas e eu super recomendo para vocês e é isso que eu tinha para falar gente eu espero que vocês tenham gostado se você já ler esse livro me conta aqui embaixo se vocês querem ler também pode comentar aqui que eu vou responder todos os comentários curta, compartilha porque isso sempre ajuda na divulgação se você é novo no canal se inscreve aqui embaixo e siga em todas as redes sociais e eu vejo vocês no próximo vídeo tchau